Alô meu povo, alô minha gente, nesse momento nós vamos ver um dos mais belos espetáculos da natureza provocada por essas cheias, que é a Cachoeira de Tombos. Olha só, gente, dá medo de chegar ali perto. E as águas totais ainda não chegaram aqui, que violência, que loucura, gente. Olha só, ao vivo, nesse momento, aqui em Tombos, na base da Cachoeira de Tombos, aqui na usina, a força das águas, a força da água, uma cortina do vapor d'água. Não entende até da gente visualizar o que é que dá essa loucura. E os óculos já molharam, não dá pra ver nada, muita força. A vista do sítio aí agora, a direita lá será o mirante, no alto. Então hoje se o mirante tivesse pronto, estava lotado. E aqui é a descida da Cachoeira. Parece um vulcão em erupção. Muita água. Agora a vista um pouco mais de cima do sítio. É muita água. Mas não é a primeira vez que isso acontece, não. Acontece sempre. O pessoal fica assustado aí, mas... É isso mesmo. Lá no alto... Daqui nós vamos ter uma posição do mirante lá, lá à direita, ó. No cantinho direito da tela, fazendo o mirante da Cachoeira lá, no futuro. E aqui nós estamos vendo ela com bastante água. 20 de fevereiro de 2021. 20 de fevereiro de 2021. 20 de fevereiro de 2021.